Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kai e se estiverem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E trazendo mais episódios da nossa série Survival na companhia do Agente Fala aí, Agente! Fala galera, a gente foi na área e vamos sobreviver, espero que ninguém morra nesse episódio Não, ninguém vai morrer nesse episódio, galera Se você ainda não assistiu o episódio anterior, tá aqui na descrição o vídeo do Agente, tá? A gente fez algumas coisas... a gente foi corredondante, né? Bom, galera, nós fizemos algumas coisas bem legais lá E acabamos descobrindo uma dungeon que vamos estar explorando nesse episódio bem daqui, ok? Então se você quiser estar assistindo o episódio anterior, aqui na descrição do vídeo vai ter o canal do Agente Passa lá e se inscreve também E vamos lá, gente, eu já tô pronto aqui pra ir naquela dungeon Eu esqueci de fazer o meu set de... de iron? É? Tem iron aí? Tem Beleza, então Seguinte, eu vou fazer uma espada também de iron, eu esqueci Deixa eu aproveitar aqui Ai, você pegou tudo o ferro, hein? Tá, tem iron aí, não? Manda set iron aí pra mim Peraí, eu vou colocar aqui no baú, ó Beleza Deixa eu deixar tudo aqui, beleza? Eu deixei tudo, já faz uma espada também Calma, não morre não Desculpa Eu acho que eu bati em você Não, eu acho que não, não sei Mas vamos que o Bambu que... Tô dentro do Zod agora, eu tô batendo em você, meu Deus Hoje nós vamos nessa dungeon, mano Hoje eu quero... Ah, batemos de menos Eu tô pensando em colocar um Adam aqui, galera Que ele não consegue me irritar e nem eu consigo irritar ele Porque daí fica mais de boas O que vocês acham? Deixa nos comentários, porque, né? A gente ali... É mais forte que eu Pra mim continuar vivo aqui na série, nós precisamos de uma ajuda desse jeito Terminou? Bora lá, então? Bora, onde você foi? Tô aqui, ó Não é pra cá, dungeon? Ih, o Zodrante venceu aí, cara Não Tô cheirozinho, ó Tô saindo os negócios de você aí Tô saindo aqui, ó Tô cheirando ervas Tá saindo verde É Vamos lá É pra cá, né, não? É pra aí? É aqui, ó É aí? Beleza Calma Tá preparada? Não, não estou Calma aí Tem que subir aqui, mano Olha, tem ferro aqui, ó Quer pegar? Pega aí Que eu vou aqui na... A dungeon é bem aqui, ó A dungeon é bem aqui, galera Calma É aqui mesmo? É aqui, ó Olha lá os blocos Você tem carvão? Tocha? Ah, já apareceu aqui, mano Tenho, tenho tocha Ai, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, volta Pera, pera Não me mata, hein? Não me mata, pelo amor de Deus É, então não posso bater em você aí Calma, calma Você Não vou bater em você Calma aí Nossa, mano, pera Minha vida tá descendo Vai, mata um pouco aí Pra eu recuperar a minha vida Ok Deixa eu pegar aqui comida, galera É Carne podre Você vai te perguntar Eu destruo ali ou eu... Não, não pode destruir, não Vai ser a nossa farm de XP Beleza Então a gente vai ter que... Colocar tocha, isso Ai, ai Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu vou quebrar aqui desse lado Oh, fica... Ai, caraca, pera aí Aí, deixa eu quebrar aqui Opa Tenta fazer uma ponte Cuidado com o pequenininho Ai, ai, você fez, cara Nossa senhora, tá vindo um monte Pera, pera Você abriu a porta pra eles entrarem Saírem Não, 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 não Calma aí, calma aí Calma, 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 calma Não criamos pânico Mata tudo, mata tudo Vai Mas tem que fechar pra eles não saírem Você consegue fechar? Não, é só ir lá agora Vai lá e coloca a tocha Corre lá Certeza? Sim, sim, sim Ah, você demorou Demorei Demorou, calma Deixa eu irritando eles Irrita eles Nossa senhora, tem uma aqui com pá Sai, filho da mãe Vê se você consegue ir lá Nossa, tem uma que vem Ai, caraca, tem uma aqui em cima das costas, mano Cuidado Cuidado Cadê você? Ai, tá aqui dentro Ai, ele tá atrás de mim, mano Fechei, não acredito Volta aqui, mano Tá o pai e o filho atrás de mim Socorro Nossa, mano, eu vou morrer Vou morrer agora Tenho o filho Tenho o filho Nossa, me fechei, mano Me fechei, filho daqui Sai daqui Sai Meu Deus do céu, mano Ele ficou preso junto comigo Eu posso matar ele? Matou ele? Matei Não sei o que que eu fiz aqui Mas deu certo Nossa senhora Meu Deus É o pai e o filho atrás de mim Você é louco Como é que tá a fome? Nossa, tá grande Peraí, deixa eu comer aqui Como é que eu faço essa beterraba aqui? Essa aqui é beterraba Ah, você tem... Come carne de zumbi aí por enquanto Ah, beleza Come aí Nossa, o que mais tem agora é carne de zumbi É o que tem Então, come aí Não, eu tô de boa Era pra te ajudar mesmo Nossa, vamos lá, galera Nossa, tá saindo zumbi ainda daqui Não tá Tá aqui, ó Mas não sai zumbi villager de lá Sai não? Esse daí é um amigo perdido Sai sim, sai Aqui no MCP O gerador de mobs de zumbi Ele dá também Aí, ó Nossa, mano Eu tenho três sela Atrás, atrás Cuidado Não, me protege Me protege Aí Tá protegida Nossa Caraca, galera Armou Temos três sela agora, velho Três E olha que eu nem olhei o outro baú ainda Deixa eu ver esse baú aqui Nossa, maçã dourada Tem bastante linha Sério? Aham Nossa, pega tudo Vou deixar você pegar aí Beleza A gente precisa fazer logo nossa casa O que a gente já faz agora? Caraca Sim, a gente pode começar a pegar os recursos Ó, a gente tem aqui Tem que memorizar que aqui é o nosso lugar pra fazer XP futuramente, hein? Ai, tá gerando, velho Como é que tá gerando esses zumbis aqui? Não, veio de fora Não veio daqui, cara Ah, então pode ter outro Será que tem outro dungeon aqui pra baixo? Ah, sei lá Bora ver Calma aí, galera Se tiver saindo um barulhinho de fundo de chuva É que tá chovendo aqui na hora que eu tô gravando Ai Cuidado, não morre Não morre Não morre, fica vivo Pra cá tem mais coisa, velho Eu tô curiosa pra saber o que tem aqui Calma aí Ah, tá, eu lembrei É que o zumbi, ele tem aquele sistema de... Que ele avisa onde é que a gente tá, não tem? Não sei Tem? Sim Caraca, mano Eu tô afundando aqui Será que ele tem mais... Tem mais dungeon? Ai Ai, ai Tá vindo atrás de mim? Eu tô explorando aqui Tem um fuor atrás de você, olha Calma Fuor atrás de mim? Tem não Caraca, mano Tem muita coisa pra cá Sério Não é possível que aqui não vai ter diamante Aqui tem diamante com certeza Ó, mais ouro aqui Tô chegando Nossa, eu vou pegar aqui esse ouro, velho Pra gente fazer mais maçã dourada Ó, tem lápis azul aqui Caraca, mano Tem muita coisa Lápis? Sim Lápis azul É que eu sempre falo assim Não sei porquê Acabou Acabou a picareta Você tem picareta de ferro? Tenho, tá aqui, ó Joga aí pra mim, por favor Pra eu ir pegando Aqui, ó Pega lá Eu peguei uma pá de ferro que dropou do zumbi E ela tá quase cheia Caraca, mano Os zumbis... Sério, a gente tá jogando no normal, tá? A gente não tá jogando no difícil, não Estranho Nossa, tem muita coisa aqui, galera Olha isso, velho Tem uns 10 ouros aqui Caraca Deixa eu pegar aqui, beleza Pegar aqui também Boa Vamos subir aqui Boa, galera Aqui, lápis azul Eu chamo de lápis azul mesmo Eu tô pegando mais ferro aqui Eu não sei se vai ser útil Eu tô olhando aqui Também vou pegar mais ferro aqui Porque eu tô achando que aqui perto vai ter diamante, velho Não sei porquê Tô sentindo Camada que a gente... Não tem como ver camada, né? Não tem como ver camada Porque a gente tá jogando sem o cheat ativado Se tivesse o cheat ativado A gente poderia dar spawn point que ia aparecer Mas também a gente ia marcar o spawn point aqui no lugar errado Ainda aí não dá também Aham Nossa, galera Aqui tem um lugar gigantesco Deixa eu tampar aqui essa lava Enquanto isso eu vou fazer mais tocha Deixa eu fazer aqui mais tocha pra gente Beleza Fez um buracão aqui Deixa eu ver Quanto que deu de tocha aqui? Deu 12 Deixa eu iluminar aqui essa parte Nossa, você já vasculhou tudo isso? Já Ó, mais ouro aqui, mano Tem muito ouro Será que aqui tá perto do bioma de mesa? Na mesa dá bastante? Sim, no bioma de mesa o que mais tem é ouro Caraca, tem muito ouro Sério? Olha só Deixa eu pegar aqui mais Até agora eu já consegui pegar 20 minério de ferro Sério? Eu já peguei acho que isso de ouro, velho Deixa eu ver aqui Nossa, tô com 29 ouros Eu ia falar de 29 ouros Ai, que você tá fedendo Ai, ai, que isso? Ai Não me mata Eu não sei se eu me defendo do zumbi ou de você Pera, tô vendo aqui do lado Olha pra cima também pra ver se não tem nenhum diamante Às vezes fica no teto Não, tô vendo Ué, a gente passou por aqui Parece que já Aqui tem mais ferro, velho Pega tudo Pega tudo Que a gente pode precisar depois Aqui ninguém veio Olha aqui, que bonito Tô indo aí, calma aí Nossa, tem muita coisa aqui, galera A gente vai fazer nossa casa já Mano, ostentando os minérios Boladona Demais Caraca Olha só o tanto de coisa que eu encontrei aqui Eu tô fechando a água aqui, beleza Eita, tá vindo um monte Isso aqui é outro dungeon? Foi você que fez isso aqui? Não, eu fechei um local Nossa, nossa, nossa Pera aí Você fechou, mas ainda é onde tava a dungeon? É Então tá gerando zumbi ainda, dungeon? Você iluminou direito lá? Iluminei Ué, tipo, o que que tá gerando zumbi? Eu fiquei parado lá por um tempo pra ver Caraca, tá vindo muito zumbi Muito mesmo Mas tá achando que eles não são da dungeon não Porque a gente ficou um tempo preso lá dentro Não apareceu no zumbi Ué, então tem outro dungeon aqui perto? Vamos ver Pode ser que tenha Calma aí Prepara a espada Tem que ver de onde que eles estão vindo Deixa eu ver de onde eles estão vindo Tô preparado aqui Já vê aí Calma, deixa eu ver se eles vão nascer por aqui Calma aí Eles estão nascendo de algum lugar Eles estão nascendo, velho Eu quero muito zumbi pra tá spawnado assim do nada Tô olhando aqui nessa reta pra ver Que ali é mó virgem a entrada da dungeon Pois é Que estranho Quebrar aqui pra gente subir Nada ainda Pois é Eu não tô entendendo também Será que tá vindo daqui mesmo? Deixa eu ver Aqui dentro tá gerando nada Aí, achei Ah não, gerou, gerou É daqui What? Mas tá cheio de coisa já A gente iluminou tudo Deixa eu ver Não tem mais o que iluminar aqui Ó, tá gerando Continua gerando Ele tá sendo gerado pro lado de fora Sim Como isso? Deixa eu colocar mais iluminação aqui Vamos ver se vai continuar sendo gerado Vê se vai aparecer a fumacinha aí Coloquei aqui do lado de fora agora Agora não vai ser mais gerado Eu iluminei onde eles estavam sendo gerados Nossa, que bizarro isso Sim Vamos continuar indo aqui Talvez a gente encontre diamante Por isso que mesmo a gente estando aqui dentro A gente não viu eles spawnando Exatamente Aqui não tem nada Bora pra esse lado aqui, galera Deixa eu ver se Aqui eu acho que foi de onde a gente veio Caio, eu vou ter que te abandonar um pouco Por quê? Eu tô sem picareta Eu preciso fazer uma Calma aí, então Então vamos subir Vamos subir e guardar nossas coisas Beleza Sabe como é que volta? Já esqueci Sim, você tá vendo meu nome aí? Peraí, tô voltando Tô voltando lá pra dungeon Beleza, tô na dungeon Tô vendo Eu vim roubar o baú daqui Beleza Bora É pra casa Ele cata tudo, galera Tipo Se ele ver uma semente no chão flutuando Ele vai lá e pega Ah, tem que aproveitar, né? Acho que é aqui, ó Bora Tô perdido Acho que é por aqui mesmo Deixa eu ver Não, não é que não Não é que não, calma aí É pra cá Deixa eu virar A gente tem que fazer uma bússola Tem que encontrar redstone Redstone Ah, tem redstone com você Você pegou lá no bau Peguei redstone? Não Ah, peguei quatro redstone, galera Tem redstone aqui mesmo Aqui, ó Cai, aqui, ó Nossa, pra cá tem mais lugar Que a gente ainda não explorou Que loucura Um creeper ali, cuidado Cuidado que tem um zumbi ali também Vem Ele vai explodir Cuidado Tá Oxe, engraçado que ele explodiu Não fez tanta explosão assim, né? Nem quebrou o chão, eu acho Pois é É pra cá, será? Acho que é pra cá Sim Pra cá, pra cá Vamos, vamos, vamos Voltar para o cubículo Aqui, ó É bem aqui Chegamos na partida Tá de noite? Acho que tá, hein? Acho que está de noite, sim Ai, ai Deixa eu quebrar isso aqui um pouco Vai fazer Eu tenho ideia de onde vai fazer a casa Ah, aqui perto da A gente procura um local plano Demorou Eita, tem bicho aqui Tem um zumbizinho aqui fora, ó Cuidado Cuidado, é porque tá de noite Olha lá Ele tá procurando os pais E ele que tá pulando sem parar, ó Tá procurando umas costas pra pular, viu? Que os zumbis agora Eles ficam nas costas Dos outros zumbis Dos animais Tá doido Mas, bom, galera A gente vai encerrando esse episódio por aqui Se vocês gostaram E querem mais episódios Não esqueçam de apoiar Com o seu likezão maroto Que é muito importante Compartilhe com os amigos Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Pra tá recebendo os próximos vídeos E também inscreva-se no canal Do agente que vai estar aqui Na descrição do vídeo Fechou? E dá um tchau pra galera Gente Yo Então, galera Valeu mesmo todo mundo aí Bora metralhar o like Que é muito importante E a gente se fala Nos próximos episódios E até que foi bom esse episódio Não deu nada ruim não Beijão pra vocês Partiu Quase que deu comigo Pra quem viu aí, né Minha visão Quase que eu morri Pro zumbi E o papaizinho dele Mas, enfim, galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui E aí E aí E aí